E agora, com vocês? Deu para ver que eu não estou muito conhecido, não, né? Ainda bem que a igreja, né? Se alguém viesse me ver, já tinha ido embora, né? Um, fim da tarde. Levanta a mão de novo, por favor. Ei, você pode me dar um abraço? Você, então, pode vir. Você também não me conhece, né? Me dá um abraço, por favor. Obrigado, tá? Nossa, Deus, gente. Ainda bem que eu trouxe uns familiares que levantaram a mão, né? Que graças a Deus, gente. Já está passando aqui? Não está não, né? Então, se vocês não sabem, eu sou aquele lá do canto. Eu sei que você confundiu com o garoto de Sepacol. Não confundiu aquele de Sepacol assim? É porque a gente agora, né, cara? É a verdade é o seguinte, eu sou emergente. Emergente. Opa. Ei, ah, tá. Eu sou emergente. Emergente é aquele que ganhou um dinheirinho e fica bobo. Não é isso? Vai morar na Barra da Tijuca, aqui no Rio. Não é isso, né? Barra da Tijuca é emergente. Então, eu sou emergente. E aí, a primeira coisa que a gente faz quando é emergente, né? Botar um botox na cara. Eu acho que eu exagerei um bocadinho aqui, mas tá tudo bem. Botou meu rosto assim, sabe, pastor? Mas tá bonito. O índio falou assim, agora você tá parecendo meu empresário. É mesmo, cara? Não, agora você tá bonito. Falei, eita. Então, você não é meu artista, né? E se for por base de beleza, né? Com todo respeito, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, eu também sou esse cara. Embora não pareça, eu sou esse cara também, né? Então, já viu que ninguém me conhece. Agora, quem conhece alguma dessas pessoas, levanta a mão. Ah, entendi. Eles, vocês conhecem. Eles, vocês conhecem, né? Então, galera, a verdade é a seguinte. Pra gente começar o nosso bate-papo. Vocês não me conhecem, mas vocês conhecem o resultado do meu trabalho. E isso que importa quando eu vou falar de influência. As pessoas não querem saber o que você fez, até você apresentar o seu resultado pra elas. O que vai chamar a atenção são os seus resultados. para o outro, mas, pra você, o que vale são as suas ações. Porque chegar em algum lugar da maneira errada é chegar e não levar aquele troféu. Mas o fato é, as pessoas estão olhando os seus resultados. Então, você não me conhece, mas eu chamei a sua atenção quando eu mostrei os meus resultados, que são esses talentos. Por isso, bem-vindos à palestra do empreendedor desconhecido mais famoso do Brasil. Tá aí? Tá rolando? Boa, isso. Eu trouxe o meu caçulinha. Quem vai estar comigo acompanhando? O Júlio. Então, é o caçulinha. O antigo, né? O Falcão não tinha o caçulinha. Então, eu trouxe o meu. Aqui é o Júlio. Palmas pro Júlio aqui, gente, que vai estar me acompanhando nessa palestra. Não vou estar sozinho hoje. E é a primeira vez que eu tenho um tecladista. Tá? Então, preparem que a gente vai estar ensaiando aqui com vocês. Né? Então, beleza. Primeiro ponto que eu vou falar aqui hoje é sobre ser influente. Quem aqui quer ser influente, levanta a mão. Quem não levantou é porque não está afim mesmo. Ou porque não, não quer ser influente. Não, na verdade, todos nós temos que ser influentes. Todos nós. E se tem um lugar que tem que gerar influentes, é a igreja. Porque nós estamos delegando isso pra alguém. Você tem que ser influente, inclusive, com teu filho. É porque a gente acha que ser influente é somente rede social. Mas eu quero falar hoje sobre ser influente. Nas redes, sim. Nos negócios e na vida. Só que antes de eu começar a dar aula aqui, eu tenho que fazer um combinado com vocês. Primeiro combinado é o seguinte. Eu tenho um problema de infância que eu não consegui resolver. Então, pra gente não passar mal no meio, eu quero fazer um acordo. O problema é o seguinte. Sabe aquela festa de final de ano que todo pai vai porque o filho vai se apresentar? Criança. Você só vai pra ver seu filho, né? Você sabe disso. Porque é um batendo cabeça com o outro. Né? Mas a gente acha o nosso filho lindo. Eu sei, porque eu tenho uma filha. Tá lá no hotel. Deixa ela lá. Porque se vir pra cá, meu filho, ela fica rodando aqui. Eu dou um problema danado. Mas minha filha esse dia tava lá dançando, fazendo assim com a mão, ó. E eu, olha como ela dança diferente. Nasceu pra isso. Falando com a babá. Tia G, olha. O pai do lado, mesma coisa. Falando também. E eu achando a filha do pai do lado horrível. E aí? Tá atrapalhando minha filha. Né? É isso. É só pra isso. E minha mãe também ia. Foi uma vez só. Porque minha mãe sentava na primeira fileira pra mostrar que veio. E dormia. Só que ela dormia pra ela e pro lugar inteiro. Ela dormia, você vai? Ela... Não tirava nota vermelha, não escondia boletim. Mas o convite da festa de ano eu escondia na hora. Pra não chegar. Pra ela não ir pra festa de fim de ano. Meus amigos tudo me zoavam. Aí, fui começar a palestrar. No dia que eu vi uma pessoa dormindo na plateia. Só veio a foto da minha mãe na minha cabeça. Aí eu cheguei ao Whindersson. O que que eu faço nesse caso? Ele... Olha pra quem tá mexendo assim com a cabeça. Que é quem tá concordando. Nessa hora tem opção de gente que começa a ficar assim. Pra apoiar, né? Aí eu comecei a olhar. Mas quando eu vi alguém dormindo. Coitado. O outro fica com a cabeça lá. E eu olhando minha mãe aqui. Eu falei, mas é chato eu chegar lá e acordar a pessoa. Não é chato, gente. Já foi show de humor que o humorista usa uma pessoa o tempo todo? Já viu? Eu sei, porque eu pesava 148 quilos. Sempre eu era usado. Já viu que o humorista faz o show todinho em cima da pessoa? É bom pra plateia. Pra aquela pessoa, acabou a vida dela. Não é verdade? É, ué. A vida dela... Gente, isso é horrível. Eu falei, eu não vou fazer isso. Então, vou chegar lá e vou acordar a pessoa. Então, eu criei uma técnica. Toda hora que eu falar, vamos juntos, você vai levantar a tua mão muito alto e vai gritar, pra cima! Só que tem um detalhe. Vou profetizar. O tanto você levantar a tua mão, o tanto que você vai ganhar de dinheiro esse ano. Tem uma aguinha aqui que eu vou... Tem uma aguinha que fica aqui? Vamos juntos? Vejo milionários. Alguns até bi. Uau! Então, vocês já sabem. Na hora que eu falei, vamos juntos... Teve uns que perderam dinheiro agora, investindo na Americanas. Na Oi? Não, a Oi não posso falar não, porque a Oi é patrocinador do Indus. Não posso falar não. Tá bem. Então tá. Beleza, então eu resolvi o meu problema. Isso é só quando eu ver alguém dormindo. Segundo ponto, galera. Como eu sou professor, eu tenho que botar a turma no mesmo nível. Não sei se vocês sabem, mas eu sou professor de geografia. Sim, eu fiz geografia, depois fiz direito, depois marketing. Ou seja, propósito eu não vou ensinar. Não tem como. Não tem autoridade. Já imaginou? É absurdo isso. Mas eu sou aquele professor de geografia que ensinava clima. Porque a geografia é uma ciência interessante, né? É a ciência que não tem ciência. Porque quando... Tem alguém professor de geografia aqui? Graças a Deus não, né? Porque senão eu ia morrer aqui. A geografia é uma ciência... Quando ela fala de clima, é da climatologia. Quando ela fala de política, é das ciências sociais. Ou seja, nada é da geografia. A geografia está tão sem identidade que o maior nome da geografia é um advogado. Milton Santos. Mas é a única ciência que consegue te explicar o todo. Ou seja, eu sou gestor de carreiras. Eu sou aquele que consigo ver de fora como a geografia faz para que o outro entenda todo o contexto do mundo, a ver as habilidades que ele tem para aplicar no dia a dia dele ou aplicar na carreira dele. O Brunet fala, o teu destino te dá pistas e a geografia não foi em vão. Porque eu aprendi a ter a visão contextualizada para gerenciar as maiores carreiras do Brasil. Cuidado. Você pode achar que hoje você está perdendo tempo porque está no lugar errado. Mas pode ter certeza. Se você coloca no lugar certo, Deus vai usar isso que você tem para desenvolver aquilo que você tanto sonha. Beleza? Então, olha só. Então, já que eu vou dar aula, e eu sou um palestrante que dou aula. Eu não vou contar a minha história, porque eu não gosto de contar a história. Nem todo influente, nem todo influenciador, ele é influente. Existe uma diferença. Eu vou descer porque, gente, eu tenho um problema de ficar falando aqui em cima. O que acontece, gente? Hoje, a gente vê diversos influenciadores nas redes. É, vai devagar aqui. Nas redes. A pessoa até fala com você, mas nem tudo que ela fala, você faz. Ou seja, o influenciador, ele te alcança toda hora. Passa um vídeo dele. Mas, se você não segue o que ele está falando, ele não te influenciou. Ele apenas te alcançou. Influenciar é fazer o outro tomar uma ação. Aquela ação que a gente aprende mesmo na escola, o verbo. Comprar. Repensar. Pensar. Agir. Levantar. Vamos juntos? Viva! Eu influenciar vocês agora. Vocês tomaram uma atitude. Agora, por que vocês tomaram uma atitude? Porque está dentro de um contexto que eu já alinhei com vocês. Influenciar é ser, é levar alguém a tomar uma atitude. Por isso, está cheio de influenciador que está te alcançando, mas não está te fazendo mudar de atitude. E aí tem um grande problema. A gente aprendeu a ser influenciador e não ser influente. O influente, que é o empreendedor, ele não tem que usar a métrica de influenciador como o Whindersson usa, como a GQ usa, como os talentos que eu represento usam. Ele tem que usar a métrica de influente. Porque, se eu quero fazer algo nas redes, eu tenho que influenciar, a não ser que eu queira ser celebridade. Só que a pandemia veio e estragou tudo isso. Tem uma agulha aqui? Porque eu fico a boca seca. Gente, durante a pandemia foi a pior coisa do mundo. Eu era do bastidor, eu era do backstage. Eu sou empresário. Eu não era palestrante. Até o dia que eu vi a galera falando sobre influência e falando cada abobrinha. Não, a pandemia, gente, lançou professores que nunca deram aula. E nós compramos. E não fizemos o curso. Quem aqui comprou o curso na pandemia? Não, gente, não precisa vergonha, não comprou. Levanta a mão, faz favor, eu sei que comprou. Quem terminou os cursos? Sabe quantas pessoas abrem, terminam o curso? 3%. 70% não abre nem a aula de boas-vindas. E isso destruiu o mercado. Porque não influenciou. Porque todo ensino é para te tirar do ponto A e te levar para o ponto B. Aí você não faz o curso. O que acontece? Você não vai para o ponto B. A gente aprendeu a vender e não a entregar. Mas o que eu quero falar é sobre ser influente. E o que mais me matou na pandemia foi quando eu vi um médico. Sabe aquelas trens de TikTok? Essa aí mesmo. Um médico no centro cirúrgico. Volteira. Aí eu, hã? Mas piorou, ele virou e fez. Pegue o bisturi. Para, 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 não para, para, para. Na hora que eu vi um médico falando, pega o bisturi e vamos operar. Eu não sei você, mas eu não gostaria de ser operado ao som de uma trend do TikTok. Aquele cara fez 2 milhões de visualizações. 2 milhões de pessoas que vão falar, pelo amor de Deus, some da minha frente médico. Não aparece. Porque esse cara está olhando para ser influenciador e não influente. Ele acha que ele está arrebentando, mas não, ele está queimando o filme dele. A não ser que ele vai virar influenciador. Ou seja, influenciar é cumprir um objetivo. Vamos juntos? Pronto. Então vamos lá. Opa, isso aí, está vendo? Aqui é o caçolinho mesmo, está vendo? Estamos testando, vai ficar top. E vou contar depois uma história que vocês vão achar. Primeiro pilar para você ser influente. Alex, meu xará. Constituição. O que é constituição, gente? É a lei máxima de um país. Quando está gravando, eu não posso fazer essa piada. Está gravando ou está ao vivo? Não, ainda mais aqui na igreja do pastor Cláudio. Tem muita visibilidade, posso não. Pode cortar? Constituição é tudo aquilo que o... Não sabe. Sabe quem? Ele mesmo, é. Eu não falei nada. Pelo amor de Deus, é porque eu estou preso. Não, não. Não posso fazer isso, não. E eu estudei constitucional no livro dele. Constituição, gente, é a lei máxima de um país. Tudo aquilo que surge de lei que não respeita a constituição é válido? Não. Ou seja, tudo aquilo que você ouvir nas redes que ferir a tua constituição, você não vai fazer. Você não precisa fazer dancinha no TikTok, se isso ferir a sua constituição. Mas eu vou especificar, para ficar mais claro para vocês. Primeiro ponto da constituição significa identidade. Quem é você? O que você carrega? Eu tenho uma visão que é o seguinte, o que você carrega é mais importante do que o que você sabe ou o que você irá aprender. Sabe por quê? Jeremias 29 diz assim, pois eu sei os planos que eu tenho para ti, planos de fazê-lo prosperar. Se Deus tem um plano para mim, ele me trouxe com uma habilidade específica. O problema é que a gente quer ouvir o outro e não olha para a gente. Qual é o teu ponto forte? Qual é a tua habilidade para influenciar? Você fala bem? Você canta bem? Porque é o seguinte, eu tenho dificuldade de tocar instrumento, mas eu toco. Aprendi. Você pode aprender tudo. Meu filho não. Meu filho, ele tem 20 anos, ele pega um instrumento, o que eu demoro? Cinco dias para aprender? Cinco minutos. Ou seja, se ele pega e investe na carreira dele de músico, ele cresce muito rápido. Por quê? Porque ele nasceu com uma habilidade. Isso está dentro da identidade dele. O que você carrega que vai te tornar influente? O que você tem facilidade para ser potencializado? E eu vou provar para vocês como eu apliquei isso na carreira dos talentos. Nada mais é do que o princípio bíblico. Antes de você nascer, antes de estar no ventre da sua mãe, o senhor o quê? Hã? Te escolheu. Mano, não sei se você sabe, mas sua mãe e seu pai namoraram. Não, porque para mim foi chocante. Antes disso, o senhor já tinha definido, já tinha me preparado. Você acha que ele mandou para cá? Para quê? Ou seja, não lute contra a maré. Vai a favor. O que que ele colocou em você? Está na tua identidade. Filho amado. Próspero. Toma posse. Quando eu venho para a igreja, eu falo, meu Deus, vou palestrar. Acaba pregando. Vamos lá. Segundo ponto, propósito. Mas aqui não é aquele propósito que eu não sei ensinar. O propósito que eu estou falando aqui é aquele como se fosse um destino. Sêneca fala, quem não sabe a que porto se destina, qualquer vento lhe é desfavorável. Mas tem uma fala do Alinor Santos, um pastor, que diz assim, quem não sabe o que procura, quando encontra não percebe. A pergunta é, para que você quer ser influente? Você quer ser influente para vender? Você quer ser influente para ter mais relevância? Você quer ser influente para atrair colaboradores ou para atrair novos clientes? Você quer ser influente para ser celebridade? Você quer ser influente para difundir a sua mensagem? Para que você quer ser influente? Já dizia Alice no País das Maravilhas, o gato, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O jogo muda, de acordo para onde você está indo. Só que guarde uma coisa, propósito, na verdade, é o que te motiva aí. O objetivo é para onde você está indo. Eu vou para a casa da minha mãe. Motivo, propósito, qual que é? Propósito, minha mãe, aproximar, carinho, conexão, honrar a minha mãe. Destino, Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu sou lá de Palmas, por isso que eu não vim para cá cedo, tá, gente? Eu vim à madrugada, estou viajando de Palmas, com a Helena, minha filhinha, de três anos. Então, eu não consegui vir porque eu tive que dormir um pouco. Aí, o hotel, cheguei lá, estava sem água. Aí, eu falei, não, tem lá no primeiro andar? Tem. Fria. Tem gente agora que gosta desse negócio de água fria, né? Acorda 4h59, toma um banho de água fria. Pastor Cláudio, isso é loucura. Desculpa, Joel Jota, eu tomo isso é loucura. Eu custei ganhar dinheiro na vida para comprar aquela ducha que tem água para tudo quanto é lado? Aí, eu vou tomar banho frio? Vê se pode, mas não, eu quero água quentinha. Agora que eu custei ganhar o dinheiro para botar aquela ducha que tem água para tudo lado. Já viu aquelas duchas? Nossa, eu vou botar gelado. Ah, Joel Jota, me desculpa, mas você vai sozinho para essa água. Não cai nessa, não. E também não vou botar 4h59, não. Eu sei que depois você posta no YouTube, vou assistir a reprise. Ah, sempre gostei mais do Vale a Pena Ver de Novo, 59? Né, a gente gosta de reprise também. Os melhores momentos do jogo. E eu pedi assim, não me conta o resultado, porque eu senti emoção. É bom, né? Assim. Mas, enfim. O propósito, galera, que eu estou falando aqui para vocês é exatamente assim. O que te move, mas para onde você está indo? Para que você quer ser influente? E aí vem um grande cuidado, que é esse daqui. Autenticidade. Está na tua constituição. Sabe por quê, galera? Você sabe o que você tem de habilidade, o que você carrega. Você sabe o que te move. Você sabe para onde está indo. Mas basta vir um endemoniado e falar para você que você tem que vender picolé ou vender paleta mexicana, que vai você, igual o povo, vender paleta mexicana. Sabe por quê? Se você não sabe quem você é, alguém vai te dizer quem você será. Ou seja, qual é o planejamento? O que tem em você? Que se alguém chegar e falar, você fala, não, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que eu carrego. As maiores histórias sobrevivem, sabe como? Quando a pessoa sabe que carrega. Eu estava semana passada em São Francisco, semana retrasada. Na Califórnia. E aí eu fui querer gravar um vídeo, passou o Cláudio, mas isso foi loucura. Eu vou contar isso aqui rapidinho, não sei qual é o meu tempo ali. Eu fui gravar um vídeo na garagem do Steve Jobs. Porque eu adoro coach da gente agora. Não gostava não. Mas agora eu gosto. Fui fazer o método CIS. Recomendo. Foi maravilhoso. Paulo Vieira. Falei, eu criticava, hoje eu apoio. Todo respeito. Foi muito bom. Sabe? Aí, mas tem um negócio que me incomoda, são essas coisas que viram na internet. Tipo, o ambiente determina. O ambiente. Agora tem um tal de ambiente para tudo quanto é lado, né? Acabou a palavra proposta, agora é ambiente. Aí eu falei assim, vou lá ver o negócio do Steve Jobs. A garagem dele. Cheguei lá na garagem. Falei, eu fico imaginando um chegando aqui falando. Steve! Nessa garagem você não vai a lugar nenhum. Porque o ambiente determina. Lá começou a Apple, né? Mas eu estava lá. De repente, chegou uma mulher. Hey! Eu tenho um negócio. Eu estudei na escola pública. Você sabe como é o inglês da escola pública, né? Não, não. Eu sei muito bem o verbo to be. Porque na quinta série eu aprendi o I am. Na sexta o you are. Na sétima o he is. Porque a gente é organizado, a gente separa. O she is é só na oitava. E o it is no primeiro ano. E o problema do inglês não sou eu. É o outro. Porque chega lá fora e fala, what's your name? Aí fala, I'm Alex. Não, você tem que falar, my name is. Que eu só sei perguntar depois, how are you? Depois do my name is. É, ué. Eu não sei errado, gente. A gente me complica. Não, atrapalha. Estou falando sério. Atrapalha. Eu tenho certinha a regra, não é? A tia Margareth me ensinou na escola pública. Devia ter feito... Fisque. Inglês e espanhol, né? Quem não lembra? Quando fala Fisque. Inglês e espanhol, é Fisque, Fisque. Ah, é, viu aí, né? Está te influenciando até hoje. Alguém fez Fisque? Coitado do publicitário. Alcançou e não influenciou. Enfim, eu continuei. Aí veio a mulher falando comigo. Eu, my name is Alex. I'm agent artist. What's your name? Entrou. Não, não, não pode entrar aqui na casa do Steve Jobs, não. Ela foi entrando, porque tem um negócio lá. Ela, essa casa é minha. Aí eu. Ih, eu acho que estou na casa errada. Olhei para o Felipe assim, professor de inglês, graças a Deus. Bem, nessa casa não. Ela falou que é dela. Aí eu. Hey. Steve Jobs live here, aqui? Eu falo só nos tempos que eu sei. Aí ela. Long time ago. Aí eu. Eu nem sabia que ia jogar futebol agora. Long time ago. Eu falei. O que é isso aí? Não, morou há muito tempo. Eu falei. Here, nessa casa? Ela. Yes. Aí eu. Essa casa então é do Steve. This house is the... Steve Jobs? Ela. No. This house is mine. Mine? Eu falei. São Francisco? O que é que tem mine? Né? Mine. Pensei, né? Aí eu sei que ela virou e falou assim. Where are you from? Eu falei. Where are you from? A quarta pergunta que a gente faz. É o lugar de onde é. I'm from Brazil. Ela estudou. Ela. Brasilian? Uau. Aí eu. Yeah. Where are you from? Olha lá. Aí ela. Aí eu. Nossa, que legal. E eu filmando aqui, né? Tava filmando, porque o menino tava filmando. Aí me entregou um negócio lá. Não, não take picture. Não tô tirando foto, não. Tô filmando. Picture eu tiro pra minha foto, né? Não, mas é filmar também tem essas coisas assim. Aí eu parei na hora, que eu tenho medo de americano, né? Manda prender a gente. Aí ela falou. Eu sou irmã do Steve Jobs. Eu falei. Cadê meu inglês, senhor? Como que eu vou falar com essa mulher agora, Jesus amado? Felipe, corre aqui. Ela é irmã do Steve Jobs, mano. Vê se eu entendi certo. Ela. Aí ele. Ela é irmã do Steve Jobs. Eu falei. Meu Deus, eu aprendi propósito com você. Não quer dizer com seu irmão. Porque ele falava assim. Propósito é aquilo que arde no teu coração. Aquilo que te faz levantar. Agora me tiram a dúvida. Seu irmão era meio chato mesmo? Porque falaram que ele era meio ogrão, né? A mulher começou a chorar. Eu ia falar. Eu me senti invisível na minha casa. E a mulher começou a abrir o coração ali. E eu falando assim. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer agora com o meu inglês? E o Felipe entendendo tudo. Que ele é pastor também. No final eu falei assim. Por que você não está contando essa história? Pelo amor de Deus. Ela falou. Porque eu quero vencer aquilo que minha família nunca venceu. O que é o câncer? Nessa hora o Felipe pegou um óleo. E começou a orar por ela. Aí essa mulher virou e falou assim. Aí eu falei. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu entendo sua dor. Porque eu estou vivendo uma dor semelhante. Porque eu estou tentando falar com a minha filha. Que eu levei os brinquedinhos. Minha filha quando eu vou sair de casa. Ela me dá um boneco para levar. Dependendo do tamanho do boneco. Já viu o problema. Dessa vez eu levei a Sky. E eu levo um fantochezinho. Que é um palhaço. Aí eu falei para ela assim. Eu estou tentando ligar. Mas ninguém está atendendo. Tem três dias que eu estou tentando mostrar o risadinho. Uau. Posso tirar uma foto? Falei. Claro. Ela. Não, não, não. Com o palhaço. Com o risadinho. Naquele momento. Eu entendi. Tanta coisa. Que aquela mulher. É uma mulher escondida do estímulo. É uma irmã. Chama Pathy. A mulher se conectou comigo. Mesmo sem inglês. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu carrego. E eu sei que eu não estava ali à toa. Porque eu sei exatamente. Que a intenção do coração. Como diz a Bíblia. Vale mais. E aí eu te digo. Quando você está alinhado com a intenção. Com aquilo que Deus tem para a tua vida. Você realmente consegue acessar o lugar de influência. Porque você segue a sua constituição. E prepare. Eu acredito que ainda vai sair alguma coisa com essa mulher aí. Eu pedi o telefone. Ela falou. Não, 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 não. Aí eu falei. Depois eu vou mandar. Eu já preparei. Eu vou mandar uma carta para ela. Porque ela se conectou com a minha história. Eu conectei com a dela. E eu tenho isso em áudio, tá gente? Porque eu também sou brasileiro. Jeitinho, né pastor? Com todo o respeito. Peguei aqui. Gravei aqui do lado. 12 minutos de áudio gravado aqui, meu filho. Depois eu botei no ouvido. Não entendi nada. Entendi não. Mas agora tem um negócio de inteligência artificial. Botei na inteligência artificial. Me deu tudo. Certinho. E até com subtitles. Com subtítulos. Ou seja. Onde você vai. Você carrega algo. E isso facilita você de fato se conectar com as pessoas. E eu vou contar uma história que prova isso daqui. Cheguei um dia. Já era empresário de um artista chamado Gustavo Mendes. Sabe quem é? Tipo, ele está conhecido igual eu, né? Nossa, você veio para isso? Para me debochar aqui assim? Gustavo Mendes é o que fazia Dilma. Está vendo? Só que a carreira dele acabou em 2015, né? Quando a Dilma começou a disputar com ele. Não sabia quem era o humorista, quem era o presidente, né? É, até o dia que chegou para mim, o cara chegou para mim e falou assim. Ei, gostei daquela piada do teu artista, hein? Qual? Saldando a mandioca. É top. Não, não. Essa aí foi a presidente. Não deu, né? E o Gustavo tem algo peculiar. Ele foi do Cacete Planeta, o Cacete Planeta acabou. Foi do Zorro, o Zorro acabou. Foi do Agora é Tarde, o Agora é Tarde acabou. Alguém quer que ele grava um vídeo com você aí no canal? Não foi meu primeiro artista. Mas me falaram que eu tinha um menino. Falei, traz para o Rio de Janeiro. E a gente era aqui no Rio. Juiz de Fora, né, gente? Juiz de Fora é Rio, sabe o que é, né? Parque Alfa de Leblon é a nossa linha direta ali, né? Enfim, Juiz de Fora é tudo carioca mesmo. O pessoal de BH ficou com a raiva danada, né? Então, aí eu vim aqui para o Chorrascaria e ele conversar com o menino. Traz o menino para cá. Beleza. Cheguei lá para conversar com o menino. Falei, cara, que bacana o teu sucesso, hein? Você é legal, cara. Como você faz assim? Você produz seus vídeos, é ele? Você quer o celular, tá, gente? Nossa, que bacana. Ele é comunicativo, né? Aí eu falei assim, não, mas vem cá, me explica um negócio. Você posta o teu vídeo e depois você analisa, você mesmo que faz o roteiro, ele? Sim. O celular na cara. Igual aquelas pessoas que entram no Zoom com a tela fechada. Não é isso? Já viu? Dá uma raiva, não dá? Doido para ver o rosto da pessoa. A pessoa com a tela fechada. E ele lá. Aí eu virei e falei assim, não, deixa eu te fazer só uma pergunta para mim. Você analisa, pelo amor de Deus, para saber se o vídeo deu certo, não deu certo? Você muda o roteiro depois? É isso? Sim. É isso que eu faço. Nisso eu tenho um sócio que é empresário antigo. E bem carioca. Sabe como é? Vocês são carioca. Ele foi empresário. Ele, pô, deixa eu falar uma coisa. Eu fui empresário do roupa. Roupa? Roupa nova. Fui empresário do Jota. Jota. Jota Quest. Fui empresário do Cidade. Cidade? Não, não, não era Cidade Negra, não. Era Cidade de Deus, o filme. Ele fez o filme. Você errou. Não, não, não sabe. Cidade de Deus, o filme. Eu fui empresário dos caras. Sou um dinossauro da música. Eu falei, é, esse cara aí deve ter arrumado a Santa Ceia. Deve ter falado, Judas, chega um pouquinho para cá. Faz favor, Judas. Ele tá tão velho que ele tá assim, meu sócio, né, gente? Quem conhece no mercado deve ver. Aí ele falou, eu tenho uma ideia pra você, garoto. Eu falei, eis, Jesus amado, lá vem a ideia. Pô, sabe o que eu entendo do mercado? São anos, e anos, e anos. Eu sou a voz daquela arrebentação no rádio. Sabe? Sou um sucesso. Iis, Jesus amado. Aí ele, eu vi que você toca um violãozinho, garoto. Eu vi que você faz umas musiquinhas. Tem um vácuo no mercado. Que tal você ser o novo mamonas, as cestinas? Nessa hora, o garoto que tava sem nada, botou o celular aqui no rosto. Ó, tirou o celular do rosto, na verdade. Eu, mais que depressa, taquei o meu celular no rosto, né? Aí vai vir pedrado, tô doido. Esse moleque não tirou o celular, tirou. Ele virou e falou assim. Deixa eu falar uma coisa pra você, o Matusalém. É, eu sei o que eu carrego. Eu sei o talento que eu tenho. As minhas músicas não são pra ser engraçadinhas. Eu sei que eu sou humorista. Eu sei me conectar com o meu público. Eu tô aqui pra conversar, pra ser potencializado. Mas não pra ser alterado. Prazer, meu nome é o Whindersson Nunes. Ele sabia o ponto forte dele. Ele sabia exatamente como ele queria fazer. Como que ele conectava. Cheguei em casa e falei. Pai. Meu pai é o único pai na fase da terra que não sabe ler, escrever e nem falar o nome do filho. Me chama de Alieque. Não é? É sério? Alieque. Cheguei em casa e falei. Pai, agora eu vou explodir. Não é imitação da Dilma. Achei um artista top, pai. Meu pai quer dizer. Alieque, qual novela que ele tá? Falei. Não, pai. Não é novela, não. Ele é da internet. Ah, meu filho. Seguinte, ó. Não tá na Globo, não dá certo, não. Tem que tá na Globo. Você viu? O menino lá. Foi lá no caceta e deu certo. Entendi. Falei. Pai, né? Entrou na minha cabeça. Meu pai sempre foi um grande exemplo. Aí eu falei assim. Preciso levar na Globo. Preciso levar na Globo. O que que eu fiz? Já sei. Vou ligar. Vou ligar pra Dani. Já tinha levado o Gustavo lá. Dani é diretora do Altas Horas. Liguei. Dani? Bom? Bom. Falei. Preciso levar um artista aí. Tô com um artista novo e top. Não, mas ele é... Ixi. É uma potência ele. Novo e top. Vou te mandar os vídeos. Fechou. Vem. Fui eu pra Globo. Falei. Agora meu pai vai ver. Agora meu pai vai ver que o Fidei vai explodir mesmo. Cheguei na Globo. Entramos no camarim. Tem uma coisa na Globo. O Júlio, gente, que tá ali tocando, ele era o cara que acompanhava o Gustavo Mendes. Tá vendo lá? Ele foi pra Globo também. Ficou desempregado em 2016. Né? O Júlio acompanhava. Era o... Até hoje. Até ontem. Pronto. O Júlio é o cara que acompanhava o Gustavo. E aí, chegamos no camarim e tem uma coisa que é o seguinte. O apresentador vem conversar com o artista. Disso meu pai não sabia, né? Vem o Sérgio Ingrosso conversar com o Whindersson. E aí, Whindersson? Fala, garoto. Tudo bem? Vem cá, me conta assim. Como que foi? Você foi postando o seu vídeo e ele foi fazendo sucesso? Uhum. Você analisa o vídeo antes de postar? Como você escolhe? Você mesmo faz tudo do seu vídeo? Sim. Falei, o Sérgio Ingrosso é a Globo. Grava, edita, roteiriza, veicula tudo. Entendeu? Aí ele, não entendi. Você que faz tudo mesmo, assim, você que escolhe, analisa. Eu falei, só falta o Sérgio Ingrosso opinar por ele ser o Mamona das Assassinas. De repente, sai o Sérgio Ingrosso da sala. Vem a Dani, que eu liguei. Nervosa. Não sei por quê. Alex, deixa eu te falar um negócio. Cadê o artista novo e top que você falou? Tá aí. Ele é novo. E o top? Vamos ver juntos. Alex, o Sérgio falou que ele não fala. Pelo amor de Deus. O que eu faço? Eu já tomei dois remédios para enxaqueca. O que eu faço? Me dá dois remédios também. Alex, eu não estou brincando. Falei, nem eu, me dá logo essa caixa inteira, porque depois disso aqui eu só quero matar meu pai. Porque na minha cabeça vinha, Alec, se não tá na Globo. Vejam comigo. O Whindersson Nunes. Põe o volume aí, tá, gente? Mas é para vocês verem mesmo. O Whindersson Nunes no... Altas... Horas. Ah, meu Deus, não era para abrir o programa não, mãe? Aí, ó. Deram. Eu vou fazer essa primeira participação agora, como imitações. Não é de músicos. E, bom, tem uma série de... Eu, o Henrique, eu também sou um dos 300 milhões ali. Sim. Os 300 milhões que já viram você. Quais famosos que me assistem? Para piorar, ele ainda falou, Serginho Grosby, você é só mais um. Tem vários famosos que me assistem. Mas eu aprendi uma coisa. Era para estar ali. As nossas ações mudam histórias. Eu comecei a pensar assim. Por que que eu acho esse cara bom? Por que que ele é bom, gente? Não é possível, eu não sou mentiroso. Pelo contrário, eu falo até demais. Jesus, mas por que que esse moleque é bom? Por que que eu trouxe ele aqui, gente? Tira, aí tentando desviar o pensamento do meu pai, né? Que a vontade de matar, né? Assim, fala, pecado, vão tirar, né? Desvia, né? Desvia. Aí eu falei, por que que ele é bom? Eu falei, ele é bom porque... Gente, como que eu não pensei nisso? Ele é bom quando ele está jogando na área programada, na posição dele certinha. Ele é bom quando ele tem consciência do texto. Ele é bom quando ele joga naquilo que ele programou. O forte dele é a observação. Aí eu... Dani! Vem cá. Vem ela. Fala, Alex. Tive uma ideia. Põe ele para fazer umas imitações, que ele tem a parte no show dele, que ele faz música. Ele é ótimo, o povo ri muito. Ele é bom na imitação. Põe ele para fazer isso, ela. Alex, vai dar certo? Falei, olha, diz um filósofo contemporâneo, que diz assim, pior que tá, não fica. Tiririca é o nome dele. Aí ela. Ainda bem que eu estava antes do problema, porque ficou, né? Pior, né? Não podia usar essa frase. Depois ficou, né? Aí ela falou, tem certeza? Eu falei, a gente não tem outra saída, não? Pode ser ela. Tá bom. Aí quando ela estava indo embora, eu falei, ei! Mas pede, Serginho, para não perguntar nada para ele, não? Essa parte eu acho que ela não falou, né? Pode ver. Foi o que deu ruim. O que eu falei com ela, na verdade, é assim, põe o Whindersson para jogar na constituição dele. Naquilo que ele é bom, porque para potencializar tem que ser na área que ele é bom. Veja agora o Whindersson, no mesmo programa, jogando na constituição dele. Pode soltar o segundo vídeo aí? O Michael Jackson é um vídeo também. Porque o Michael Jackson, eu falo assim, acho que eu sou, mas eu nunca acredito que o Michael Jackson é meu primo. Todo mundo lhe, mas o Michael Jackson é meu primo. E o Michael Jackson, olha, como é que fala o mesmo? Pegou a realidade, que era o seguinte, ele... O Michael Jackson não sabe cantar inglês, não sabia cantar inglês. Mas o Michael Jackson é no Ceará. Ela estava na banda de Michael Jackson. E ele tinha um problema, que era o seguinte, mas peraí que nasceu com uma... Vocês já viram o que ele tem no teto? Porque ele vai... E esse teto que vai vir aqui é assim, você usava para enganar as pessoas quando você soubesse para cair em lê. Quando a gente estava vir só em um lado, tá dizendo assim, ó. Oi. Trabalhe teu ponto forte Seja imbatível Trabalhe teu ponto fraco, seja medíocre É isso que o Whindersson Que a gente fez com o Whindersson O problema não é ele estar na grobo Ou não estar, pai O problema seria eu potencializar aquilo que ele não tem De bom, já com o Tirulipa Foi totalmente diferente Porque o Tirulipa, meu irmão, ele chega aqui Cantando já, ele olha, vem, vem Tá gostando? Tá, não tá? Vem Ele é assim, não é pastor, já viu o Tirulipa Olha minha camisa abrindo aqui, vai mostrar a cinta Que tá aqui, né Pra ficar magro só com cinta Brincadeira, porque eu sou bariátrico, tá gente É O Tirulipa já é outro caso O que eu percebi vendo isso Cada um carrega alguma coisa Algo específico Se você quer ser influente Olhe primeiro pra dentro da tua constituição Se a rede lançou uma novidade Vai contra a tua constituição Não segue Não é sobre o algoritmo das redes É sobre o algoritmo de Deus que te fez Que te formou com uma habilidade É isso Agora, só isso? Não Aí vem o segundo passo Vamos juntos? Boa galera Tem gente ali que recuperou o dinheiro, né Glória a Deus Voltou a dizimar Aí recupera mesmo Segundo ponto Autoridade carismática Guarde aqui tem uma questão importante Tá gente Não é autoridade apenas Porque quando eu falo autoridade Você pensa em que? Qual profissão vem na tua cabeça Quando eu falo autoridade? Policial Boa Mas quem? Juiz Ou seja Todos são Autoridades legais A lei conferiu a eles Essa autoridade Sabe o que isso significa? Não importa se você gosta ou não gosta Você tem que respeitar e acabou Só que a autoridade legal na internet não vale Então não adianta você pegar teu diploma E colocar na internet O que adianta eu falar lá? Ah, estudei na Columbia Business School Nada Estudei na Harvard Nada Sabe por quê? Porque hoje não basta ser bom Você tem que mostrar que é bom Tem que provar que é bom Então autoridade legal O teu diploma é uma autoridade legal Por isso que lá atrás Vem escrito o que, gente? Diploma, né? Conferido pela portaria número tal Porque alguém teve que liberar aquela instituição A te dar esse diploma Para de querer colocar a tua titulação A carteira de motorista te permite dirigir Mas não te faz bom motorista O teu diploma te permite Trabalhar na área Mas não te faz bom profissional A autoridade carismática que eu falo É aquela que acelera a confiança E como eu acelero a confiança? Mostrando que eu sei do assunto que eu Domino Mostrando que Eu sei o que eu estou falando Por isso, mais importantes São os não Que você vai falar na rede Não tente entrar numa área Que não é sua Porque está hypando Porque tem a trend do TikTok Ou porque tem a trend do Instagram Atualize e fale Daquilo que você domina E mais do que isso Daquilo que vai gerar A credibilidade Por isso que eu falo Mais importante do que está nas redes É estar da maneira correta E no Nanonicho correto Não é mais subnicho Nem subnicho É nanonicho É igual o chip Lembra? E prepara Porque o 15 não tem mais chip E a mesma coisa está acontecendo Na comunicação na internet Nanonicho já não vai resolver Não é sobre falar para muitas pessoas É sobre falar bem Para um grupo pequeno de pessoas Que vai fazer você ser influente Você cresce de dentro Para fora O Whindersson fez isso Tirulip fez isso Várias pessoas fizeram isso E estão fazendo hoje ainda Por que gente? Porque é mais fácil ganhar autoridade Quando eu conheço Com quem eu estou falando Autoridade carismática É aquilo que Eu falo sobre influência Para vocês aqui Gero valor na vida de vocês Vocês entendem Sobre a influência E amanhã Chega uma disputa Na tua empresa Chega alguém Com currículo de Harvard E chega eu Que acabei de palestrar E vocês saíram daqui gostando Quem você tende a contratar? Se você falar Contrato de rato Vocês vão ver Não, mas falando sério Quem você tende a contratar? Aquele que você já conhece Aquele que já gerou valor para você A mesma coisa na internet Comece a falar sobre aquilo Que você domina Na hora que aquela pessoa Precisar de um serviço Que é o que você tem Ela vai lembrar de você Mais do que isso Mostra para ela Que ela nem sabe Que ela precisa de você Marketing de conteúdo Você não vende Nada nas redes Para de vender teu produto Venda soluções Ainda que nem seja O teu produto Fale sobre o que a pessoa Quer ouvir E apresenta aquilo Que ela precisa E aí eu te digo uma coisa Sabe o que as pessoas Estão fazendo na rede? Vou fazer com vocês aqui Quem aqui que acha Que é criativo Ou não é criativo Quem acha que não é criativo Levanta a mão Quem acha que não é criativo Levanta a mão Vou falar uma coisa para vocês A Bíblia fala Nós somos imagem Semelhança de Deus é o Cri Você é criativo ou não? Nós temos dois lados do cérebro Racional e Criativo Lúdico Quando criança Você faz tudo bonitinho Dancinha Seu pai fala Olha que bonitinho Olha Não é assim? Sabe por que você para De ser criativo? Porque você só passa A usar o lado racional O artista continua usando Só o criativo Só o lado lúdico Há uma criatividade em você Que você precisa Inclusive despertar E como você desperta? Relacionamento com o Criador Quem fala isso? Alex? Não Julia Cameron Que prepara os roteiristas De Hollywood Quem aqui continua achando Que não é criativo Levanta a mão Olha Rapaz Bom advogado aqui, né? A verdade é uma só Galera Você que ficou parado Você está olhando E talvez criticando Alguém que está tentando Inovar e mudar E torcendo para dar errado Sabe por que? Porque se ele for lá E conseguir Vai mostrar que você também pode O fato é, galera Na rede Aqueles que inovam Serão criticados Mas também serão aqueles Que serão aplaudidos Em algum momento Porque inovaram O Whindersson apanhou Dave Leonardo Apanhou Quantas pessoas Vocês já ouviram Que apanharam? Mas seguiram O que a constitui? O que você carrega É mais importante Do que o que você sabe Não dá para ser o mesmo Por que você acha Que eu vim Que ia ser tênis Plataforma? Pastor Todo mundo tirou O olho aqui Não estou gordo mais Todo mundo soa Para o tênis Tamanho de tênis Danado Na verdade Se a gente cria um jeito De você inovar O Fábio Porchat Fazia descalço E todo mundo criticava Aquilo que é criticado Um dia vai ser Exaltado talvez Ou também vai ser Parabenizado E ainda vão bater No teu ombro E falar assim Eu sempre acreditei nisso Vamos juntos? E aqui O terceiro e último pilar Contexto Agora eu estou falando De rede Eu sei o que eu carrego Eu sei para onde Eu estou indo Eu sei realmente Onde eu toco As pessoas Eu sei exatamente O que eu tenho E eu sei como gerar valor Onde eu vou gerar valor? No lugar? Correto Como? Primeiro ponto Falando na linguagem Do que o outro entende Comunicação não é o que eu falo Mas é o que o outro Entende O melhor professor Não é aquele Que tinha pós-doutorado O melhor professor É aquele que fazia o aluno Entender Logo Você só vai conseguir Vender Você só vai conseguir Atingir seu objetivo Se você falar na linguagem Que sua persona Seu cliente Ou seu público Entende No fundo É falar o que você domina No idioma do outro Não adianta você chegar na China E falar inglês Sabia? Ou falar espanhol Ah, mas eu vou me virar melhor Com o inglês Sim Mas com o chinês Você vai arrebentar Está cheio de gente Falando inglês na China Indo para a China Estudando inglês Ao invés de parar Estudar chinês E aí tem uma coisa E o meio O meio é fundamental Você já viu vender coxinha Na porta da academia? Vai vender? Não, não é porque a gente não come A gente não come Na frente das pessoas Não passou Abre 50 metros Depois que eu vou comer Agora, sair do treino Vou pegar uma coxinha Não, não 50 metros eu pego Porque senão Como que eu vou justificar Na nutricionalidade? Pô, fez tudo certo Não sei porque que não deu Né? O meio determina Se você vai vender mesmo Você tem que estar Na rede correta E o problema Que todo mundo hoje Quer estar no Instagram E às vezes o público Não está no Instagram Às vezes o público Está no Facebook Ah, mas o Facebook Não morreu? Não, não morreu Ainda é a rede mais popular Ah, mas a entrega é baixa É, mas pode ser Que você esteja lá Minha mãe, por exemplo Só está no Facebook No dia que ela veio Para o Instagram Mandei ela de volta Vai embora Pastor, você não tem ideia Uma amiga minha Ginecologista Postou Amiga da família Mulheres durmam Sem calcinha Minha mãe chegou Na rede nesse dia Eu só durmo Sem calcinha Foi um tal De gente me ligando Sua mãe Sua mãe está na rede Falei Mãe, o que você fez aí Mãe? Facebook é só Os amigos não? Não mãe Todo mundo está vendo Que você dorme sem calcinha Mas é verdade Meu filho Não mãe Vai embora Pelo menos, né? Me ouviu Aí eu volto Esse dia No dia que eu estava Fazendo uma live Oi meu filho Ai meu Deus do céu Você não vai comprar Minha passagem Para Palmas não? Está cara, né? Está economizando? Falei Mãe, depois a gente conversa Por que ele pode falar Está com vergonha De sua mãe? Na live, pastor E ela permanece lá Toda hora que ela entra Na live Eu falo assim Vamos juntos? Todo mundo na live Fala Chegou, Dom Dudu Aí ela fala Aí ela conversa Com todo mundo na live Esquece eu Todo mundo Oi, Dom Dudu Obrigado meu filho Por me receber aqui Obrigado não sei quem Acabou Quando ela vai falar Com mim acabou a live Aí vem direto O que eu quero falar Galera? Não adianta você Tentar vender algo Que não tem O cliente não está lá Nas redes Não adianta você Querer influenciar Uma pessoa com aquilo Uma pessoa que não é Importante para você Por isso que o meu livro É Manual de Influência Como ser importante Para quem? Importa Não é sobre ter seguidores É sobre ter O teu cliente potencial Na tua rede E aí o próximo E último Ah minha mãe dormindo Olha E sem calcinha Não, pastor do céu Vou falar uma coisa Isso é salvação De casamento É salvação De casamento Pastor Inclusive O marido Dessa amiga minha Que postou isso Falou assim Estava na mesa Falei Cara O que a Ju Foi postar isso Minha mãe Ela falou assim Eu não estou preocupado Se a sua mãe Não estou preocupado Se ela vai ser autêntica Ou não Autenticidade Ela falou Tem que viver O que fala Tá Ju Falei Eita o marido Aí ó Autenticidade Você vive o que você fala Você não vive no posta Porque isso também te quebra Porque o último ponto Também é time E o time te destrói Ou te potencializa Se você fala hoje Que Ah Fique em casa Lembra dessa época Do fique em casa Aí quando vê Você vai jogar Uma partidinha De futebol Quem lembra Dessa notícia E aí Os outros Ficam em casa Mas você sai Cancelamento Por que? Porque falou Se ficasse calado Podia até jogar futebol Porque não Defendeu um posicionamento E aí Vem uma questão O time te destrói Inclusive A sua resposta Também pode destruir Porque fica tranquilo Tudo na rede Passa rápido Se antes O peixe de hoje O jornal de hoje Embrulha o peixe Da feira de amanhã Agora não tem nem o dia O dia seguinte É no mesmo dia De manhã começa Daniel Alves é pego Com estupro Nossa Daniel Alves Meio dia Vândalos invadem O congresso nacional Vândalo não Pessoal Não Ih Agora o Bolsonaro Volta Acabou 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 Já esqueceu Daniel Alves Quatro horas da tarde Vem Lula é pego Roubando Essa mensagem Não é antiga Não Essa notícia Geralmente é Mas deixa quieto O que que acontece Gente A notícia que saiu Sua hoje Acalma teu coração Porque amanhã Já acabou Logo depois Já acabou Mas também Aproveita que Aquilo que saiu Sobre o teu mundo O teu universo Surfa na onda Isso que aconteceu Comigo aqui O que que eu fiz Aqui Um vídeo sobre O Zuckerberg Copiar Todo mundo Porque o Zuckerberg Ressignificou as palavras Né pastor Sabe né Na vida Nada se cria Tudo se Mas o Zuckerberg Compra Né Tudo se Compra O Zuckerberg Não criou nada Comprou tudo É ou não é E aí ele faz Uma coisa Que é imitar O O Twitter E eu fiz um vídeo Rápido Em cima Em cima O que que aconteceu Eu fui o primeiro A fazer esse vídeo O vídeo anterior Tinha 13 mil O outro Foi ter 33 mil Por que Simplesmente Time E por que que eu fiz Esse vídeo Porque eu juntei Minha constituição Eu falo Eu sou bom Falando Segundo ponto Gerando valor Pra minha audiência Entendendo por que Que o Zuckerberg Fez aquilo E o último ponto Na rede Na linguagem E no time Correto Quando você respeita Quem você é Quando você fala Aquilo que o outro Precisa De fato E não Aquilo que você quer Pra se demonstrar No contexto certo Você gera uma coisa Chamada Influência No fundo galera Finalizando o nosso papo Pode soltar o som Somzinho aí É sobre ser Sua melhor versão Ninguém nasce Expert em redes sociais Fórmula de lançamento Só deu certo no lançamento Fórmula de sucesso Não existe Não existe Não existe Fórmula de influência Existem princípios Que se você aplicar Trarão resultados Você pode Falar que esses princípios Aqui você não gostou Mas você não pode falar Que não dá resultado Porque dá Tá aí o resultado Todos esses talentos Todos É isso aqui Existe um cara Chamado Miles Moro Que ele disse uma parada Uma vez Que é o seguinte O manual Serve pra proteger O próprio Deus Como assim? A Bíblia? É Sabe por quê? Porque se você seguir Tudo aquilo que está na Bíblia Não tem como você não ser próspero Tá te garantindo isso Não tem como você não receber Todas aquelas promessas Que estão na Bíblia A mesma coisa Só que a gente não gosta De ler manual, né? A gente quer saber Do que o outro está falando Se você ler a Bíblia Você vai ver Que tem várias coisas E quando você quebra Um princípio O princípio te Quebra Ser a tua melhor versão Inclusive reconhecer Os teus erros E é isso que Eu aprendi na minha vida Saindo do backstage Pro stage Eu aprendi que Tudo existe um processo E um dos caras Que mais me ensinou E estendeu a mão Foi o pastor Cláudio Duarte Um dos momentos Mais difíceis Da minha história Ele não era O Cláudio Duarte Celebridade Ele era o pastor De fato E nesse momento Eu entendi Tanta coisa Apenas com a ligação E o exemplo dele Não apenas Me pegou No hotel aqui Vim pra cá Cuidou de mim E aí você olha Pra esse ato Você entende O tamanho E a relevância Que ele tem No país O Cacá diz uma coisa Que é real O palco mostra o talento O altar Pode mostrar o talento Mas é o bastidor Que revela o caráter E o caráter que te faz Ser reconhecido No fundo gente Existe um processo E eu vivi esse processo E estou vivendo Quando eu vendia Minha parte Da minha empresa Por 200 milhões de reais Foi o momento Que eu vivia O pior momento Da minha história As maiores dores Porque A gente acha que As coisas vão resolver Os vazios que temos Mas só há uma coisa Que resolve Os nossos vazios A presença de Deus E do Espírito Santo Esse cara Que você vê aqui hoje Ele antes de tudo Foi um outro cara Ele antes de tudo Ele foi Esse cara aqui Esse cara aqui Botava o nariz De palhaço Panfletava Que vivia cada fase E mal sabia ele Que o melhor palhaço Que ele faria um dia Seria para sua própria filha É, eu falava assim Igual risadinha E panfletava assim Porque eu tinha que ter Um diferencial Para cobrar um pouco mais Mas eu não queria Ser panfleteiro O resto da vida Se você quer isso Meu filho Sai correndo Porque você está Indemoniado Precisa ser liberto Porque é ruim Ser panfleteiro Não vou mentir Mas eu sei Que para viver Aquilo que eu quero Eu preciso Viver o que eu preciso Preciso Já dizia um cara Assim Eu tinha dia Que eu estava Muito triste Sabia Porque o palhaço Às vezes Falam que é triste E eu tentava Fugir de mim Mas um palhaço Chamava tiririca Falava Não dá Porque onde eu vou Eu estou Exceto quando você Tira suas máscaras E realmente Entende que só Há um lugar Que é no secreto Que é você e Deus E permitindo ser tratado O palhaço Ser uma fuga E até mesmo A estética Pode ser uma fuga Mas há um lugar Onde a gente é aceito Que é no secreto Com o Senhor E hoje Estando aqui Ouvindo o Marcos Cantando 4 por 1 Eu lembrei De muitas coisas Que eu deixei passar Na minha adolescência Na igreja Se eu pudesse Influenciar Com uma única coisa Eu te diria que É bom Ser um dos maiores Agentes do Brasil É bom Ter vendido Empresa Mas nada disso Me ajudou Na hora que eu estava No fundo do poço Somente Algo me ajudou Onde eu me apeguei E me mantive vivo Foi reconhecer Que Jesus Cristo É o Senhor A Ele toda honra E toda glória É que eu dependo Dele Enquanto eu não seguisse Aquilo que Ele realmente quer E entendesse Que a vida É um complemento diário De resistir Ao diabo E buscar Vencer A cada dia Se eu puder Te influenciar Nessa noite Eu digo Para você Sim Siga E se aprofunde Em Jesus Porque você Automaticamente Irá Acessar A maior influência Que você precisa Ter na tua vida Quando você Acessa a influência De Jesus Você se auto Influencia Porque você realmente Aceita Que você imagina A semelhança dEle E aí você está pronto Para amar o próximo Porque é amando Como a ti Mesmo E aí eu te faço A última pergunta De hoje Vamos juntos? Vamos juntos? Muito obrigado Deus abençoe Obrigado Pastor Cláudio Duarte